Mas qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa sobre... Tens masculinos e... Sexy! Sexy! O que você pensa sobre o cara brasileiro? Oh, meu Deus! Sexy! Hot! So hot! Beautiful! Ah, sim! So fucking hot! Beautiful skin, hot, loves the sunshine, gets amongst it, loves to part. O legado BR na gringa. O BR na gringa é você. Sou eu. Somos todos parte de uma revolução de corpo e mente. Sou aquele que feinho, no passado, com autoestima baixa, arrastando pela vida, tentando mudar tudo o mais rápido possível. E hoje, eu estou aqui, do outro lado do mundo, conectado com todos vocês, construindo a minha vida e vivendo meus sonhos. Se eu fiz, vocês também vão fazer. O resto, parceiro, é consequência, zé. Ah, BR na gringa. Tamo de volta, irmão. Esse é o retorno. Toma aqui, mano. Tamo começando aqui mais um vídeo da Sensara MCG. Já se inscreva no canal aí, bro. Subscribe para o meu canal. We back, we back, we back! We back. Yeah. Yeah, yeah! Dash more! What the f***? We back. Come on. Fala galera, tamo de volta, tamo de volta Tá achando que eu morri, Zé? Calma aí, Zé Voltamos pra gringa, tá ligado, Zé? Eu vou passar o ritual de simples, Zé Olho dos deuses, tá ligado? Daquele naifão, tá rolando uma festa ali, Zé Ei! Ei! Mano, Zé, olha aqui Mentirando o rio Verre na gringa vai invadir as festas dos outros, é isso Essa é a ideia mesmo, Zé Quem que é essa moto aqui? Como é que é o olhinho aqui, Zé? Como é que é o olhinho aqui, Zé? Como é que é o olhinho aqui, Zé? Bota o Kiza? Tem um olhinho ali, Zé, o olhinho dos deuses Então, leva a mão, Zé Nós é sem misérias, tá ligado, Zé? Daquele naif, né, Zé? Pode passar aí, pô Segura que vem, Zé Fábio Nossa senhora, Zé Nu! Nu! Estilo óleo de coco, tá ligado? Aquele naifão Aí, ó Demorou, filho Daquela valorizada no shape O shape não é dos dados melhores, não, Zé Mas já é o suficiente, tá ligado, Zé? Mano O shape da O shape BR na gringa já é o suficiente, tá ligado, Zé? Não, meteu o louco no rolê, né, não, Zé? Ó o meu camarada aí, Zé, ó Da É... É Venezuela, Zé? É Venezuela aí, é o meu camarada aí da Venezuela, Zé Vou guardar o olhinho aqui, demorou, Zé? Demorou Pra dar aquela fortalecida O que é, galera? O que é? O que é? O que é o seu nome? Eu sou Milo O que é? Você está com um cara do Sul-Americano? Não Não? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é Jess, galera? She's going to Mardi Gras today She's really nice, really friendly Oh, thank you Have you ever been with a Brazilian guy? I haven't, unfortunately Unfortunately I haven't changed that, though I'm a Brazilian guy in the position to interview But who knows, right? Yeah, right, you never know what could happen So what do you think about Brazilians? What's up? What's up? Woooo! 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 Hey, hey, quick question, quick question, quick question Uh, what's your favorite? Come, come, come Yeah, come here, come here Hey, 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 hey Have you been with a Brazilian guy? No A Brazilian guy? No No? How are you? Good, how are you? I'm good What's your name? Jamie So Jamie, my question is We are asking people What do you think about Brazilian guys? Você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda Não consigo gravar muito bem o que você falou Você está prontos para mim? Sim, estou prontos para mim Nós estamos aqui com essa bonita mulher Não, coloque as luzes, coloque as luzes, porque ela merece Eu preciso, eu preciso Ela merece as luzes Qual o seu nome? Meu nome é Tegan Qual o seu nome? Qual o seu nome? Laura Laura, bom de conhecer você, Laura Eu sou Aquila O que você acha sobre os brasileiros, galera? Os meninos brasileiros são muito bonitos O que você acha? O que você acha? Eu estou fazendo um vídeo para vocês Hey, how are you? Hey, what's up? Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaah Ok, so, quick question Um, have you ever... You are very gorgeous Yeeeeeeeeee Don't make me shine Don't make me shine Don't make me shine Ok, galera, eu tenho que dizer algo, eu sou gay! Espera, espera, eu estou brincando, eu não! Ok, question time, question time. O que vocês pensam sobre o Brasil? Oh, o que é? Ei, 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 ei! Eles estão no seu aniversário! Oh, eles estão no seu aniversário! Isso, galقي! Usa da pizza, é assim? Isso, analSEI'. Hum, ela tá geneticamente fácil ao mesmo. Mas eu preciso me Seni formalizado. Vou precisa ser feliz. Mas eu preciso ser um nariz. Vamos tentar ser feliz. Oi, o que é? Oi, o que é? O que é desféric doenão? E todos, e quás é? Isto assim? O que é? PQ! O que é isso, não? Gr没有. Fabrarnesses, eu sou carina. Fó, meu professor e bem. Vem mesmo, eu aqui. É um sonho, mano? É um sonho, mano? Você parece bem, né? De onde você está? Eu conheço esse acento. Vem aqui. De onde você está? Vem aqui. Eu sou do Brasil. Você fala português. Eu falo? Mais uma brasileira também. Ok, então eu quero saber delas o que elas acham dos homens brasileiros. Oh, meu Deus! Você entendeu? Você quer fazer isso? Ok. Você faz isso. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Oh, meu Deus! Você sabe como fazer? Você sabe como fazer? Não? De onde você está? Tudo bem. Ela não sabe como fazer, então eu acho que... Estou fazendo isso corretamente? Sim. Estou fazendo isso corretamente? Sim. Não? De onde vocês estão? Chines. Chines. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Sim. O que você acha dos brasileiros? Eu gosto dos brasileiros. Por que? Eles são maravilhosos, todos os corpos, sabe? De todas as formas possíveis. Eles estão ficando divertido todo o tempo, certo? Exatamente. Como eu estou fazendo agora. É. 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 Eu vou fazer para mim, também. Não me importa. É. 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 Eu diria que é exótico, talvez dança. Você vai dançar para... Eu sou gay, então quase não opinião. Filma os homens, filma os homens! Qual é a primeira foto que vem à sua mente quando alguém dizem que é um homem brasileiro? Provavelmente um homem. Eu não sei. Eu não sei. Brasileiros, eles são atletas, eles gostam de dançar, eles gostam de dançar, eles não são f****** pessoalmente, porque eu sou mais into brasileiros. Ohhhh, eu não me esperava. Brasileiros, passion... É tudo que eu tenho. Eu tenho muito experiente com brasileiros. Eu não sei nada sobre brasileiros. Por que você acha que é brasileiro? Sexta! 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 Foquinha! Certo! Certo! Quais você acha que é brasileiros? Sexta! 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 Quais você acha que é brasileiros? Ei! Ei! E aí! Arigatou... Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Ni hao, ni hao! Não, f***. Por que você acha que é brasileiros? A brasileira? Não, eu gosto de rir. Eu sou um homem brasileiro, mas eu sou legal, eu sou gay. O filho começa a ficar meio gayzinho, leva um cor, muda o comportamento dele. Eu sou gay! Wait, 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 I'm kidding, I'm not! O que vem à sua mente quando alguém diz um homem brasileiro? Coconuts on the beach. Beleza, pele, quente, ama o sol, entra entre elas e ama a partida. Uau! Isso é legal, mano. Eu gosto mais. Tô na área, tô na área, voltei. Tô na área, estamos na casa, mano. Estamos em volta, mano. Estamos em volta, mano. Estamos em volta, mano. E se inscreva no canal aí, mano. A galera que pediu muito por esses vídeos, se inscreva no canal, comenta, compartilha esse vídeo, velho. Nós vamos voltar com tudo agora. Jijitsu? Respect. Respect. Because she was the first person to say that. We have the biggest and greatest Jijitsu school in the world. Nobody said that. Thank you so much. Where are you from? United States. United States. I love you guys. Brazilian? Yeah, they are hot. They are hot. I reckon Chilean guys are better. What about, what about Venezuelan guys? I think a little guy can't do this because I mean he's literally over the air who jumped out of New Earth. Fala galera, intervalozinho aqui Bem rapidinho, antes da gente finalizar Esse vídeo aí, o retorno do BR Na gringa, mano Tô muito feliz Assim como vocês também Dá esse avisozinho aqui pra finalizar o vídeo aí Ainda tem 15 minutos de vídeo ainda Pra vocês assistirem, se divertirem Entreterem, é isso aí galera Então eu sou o Akronolasco A pessoa por trás desse personagem que vocês admiram tanto E eu venho aqui galera Pra dar um aviso muito importante, tá ok A partir de agora a gente vai segmentar melhor O conteúdo do canal E todo o serviço que eu entrego pra vocês Tá ok, então eu vou pedir pra você O seguinte, o meu canal A Revolução de Corpo e Mente Hoje ela é segmentada Por três coisas, tá? Eu vou colocar aqui do lado Blindagem de Mente Aprender Inglês Intercâmbio Tá ok? Então se você tem Interesse nessas três coisas Eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal aqui Tá? Que eu ainda tenho um número no Brasil E vou pedir pra você mandar também Direto no Instagram Mas como que a gente vai fazer isso? Eu preciso de papo reto Que você seja direto Você vai fazer assim ó Em letra maiúscula Você vai me mandar uma mensagem Ou nesse número aqui no WhatsApp Ou no Instagram No DM do Instagram Tanto no Instagram Akronolasco Como no Sem Cérebro Sem Ganhos Você vai mandar o seguinte Vamos supor que você tem interesse Em blindagem de mente Você vai mandar em maiúsculo Não vai mandar mais nada Mandar só assim ó Blindagem de mente Ou se você tem interesse em inglês Aprender inglês Ou se você tem interesse em fazer intercâmbio Morar fora Intercâmbio Morar fora do Brasil Beleza? Pra gente se alimentar melhor E eu poder ajudar vocês De uma forma muito mais eficiente E prática Tá ok galera? E não posso esquecer Todos os avisos Que eu venho dando Concernente a esses três tópicos Importantes do canal Aqui agora pessoal Eu venho compartilhando No meu grupo pessoal Do Telegram Tá? Não só isso Como no Telegram Eu compartilho coisas da minha vida Coisa pessoal mesmo Discuto lá com vocês A gente troca experiência né? Eu sempre estou postando lá Um áudio ou outro Às vezes eu tenho um Sei lá Às vezes eu tenho um feeling Assim Estou andando no meio da cidade Estou trabalhando Aí eu quero mandar um áudio Eu quero mandar um vídeo É como se fosse um Instagram Mas mais focado aí Ao conhecimento Passar conhecimento Passar experiência E motivação Diária Pra vocês O grupo do Telegram Se você quer entrar É fácil É igual o WhatsApp É só você baixar o aplicativo E usar o número do seu celular Muito tranquilo de usar Muito fácil E você vai clicar No primeiro link da descrição Esse link A partir do momento De você clicar nele Ele já vai te levar Direto no grupo do Telegram Tá ok galera? Entra no grupo do Telegram Que lá Não só Motivação Conhecimento e tal Eu sempre estou dando informação Sobre quando vai abrir Turma do curso de inglês Ou de blindagem de mente Ou sobre promoções De intercâmbio Pacotes de viagem Etc e tal E muitas dicas E muito mais coisa aí Que eu venho passando lá Beleza galera? Então entra no primeiro link Se você tem interesse em blindagem Inglês Intercâmbio É só mandar mensagem direto No WhatsApp No número que está aí embaixo A bateria da câmera acabou E galera Antes que eu me esqueça Nós estamos prestes a abrir A nova turma De blindagem de mente Dessa vez Vai ser tudo Totalmente diferente Tá pessoal? Eu estou terminando O segundo livro De blindagem de mente Que vai ser o livro Do shape dos deuses E a liberação Da nova turma de treinamento De blindagem Vai ser na primeira semana De abril Se você quer ficar por dentro Dos detalhes É só entrar no grupo Do Telegram Mais uma vez O grupo do Telegram Primeiro link da descrição Tá ok galera Ou então Me manda uma mensagem No WhatsApp Diretamente Beleza? Valeu aí E vamos continuar com o vídeo Tamo junto É isso aí galera Tamo terminando esse vídeo Se você gostou do vídeo Dá um ok aí mano Dá um Uh, hola que tal Como é que você? Muito rica Muito rica O que? Mano, o que é o seu corpo? O que é o seu corpo? O que é o seu corpo? Mano, olha esses caras Mano, olha essas Mulheres de casas Right here Mano É isso aí mano Nós estamos metendo louco Nós estamos de volta Deixa o seu live Não dá Zé Só se você ver pra gringa Que você vai entender Só se você vir pra cá Que você vai entender Vamos terminar esse vídeo aqui Você que gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Que quer viver na gringa Mano, que tem um sonho De viver na gringa Que tem um sonho De meter o louco na gringa Oh wow, o que foi isso? Ei, vem aqui 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 De tristeza De tristeza Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sobre o horário sanguinário Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu estou me embarrado aqui por tanto de beleza, mano. Ei, uma pergunta rápida. O que você acha dos caras brasileiros? Não, sério, sério. Eu estava tipo, sério. Não, eu não sabia nada. O que você está fazendo no Brasil, irmão? O que você está fazendo aí, Zé? Qual é a foto que vem à sua mente quando eles pensam sobre... Tan, masculino e... Sexy! Sexy! BR, sangue bom, tem moral com a gringada. É só chegar, nem precisa falar nada. É sua filha? É sua filha? Filha? Filha! Eu te amo. Muito bonito. Nós estamos fazendo um Insta-Story. Eu quero um Insta-Story. Toma, queima! Toma, queima! Toma, queima! Você não pode usar a tricolor! Não, isso é muito bom! 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 Olha essas mulheres. Qual é a sua nome? Jess! Jess! Ash! Lexi! Abbi! Abbi! Talia! Gemma! Pode ficar todas para o outro. Ei, você... Vocês são tricolor. Olha isso, mano. Eles são tricolor. Meu Deus, mano. Essa é a beleza. Duas vezes, mano. Duas vezes. Muito obrigada. Obrigada. Vocês são maravilhosos, mano. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Sim. Eu posso colocar vocês. Eu posso colocar vocês. Não. Isso é um sonho? Isso é um sonho? Sim. Vem cá, senhor. Vem cá, senhor. Olha os BR na gringa, senhor. Vamos ver se ela é à disposição. Vamos ver se ela é à disposição. Vai lá, pô! Chegando as mulheres, pô! Chegando as mulheres, pô! 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 Parei a câmera pra você aqui, Zé! Pô! Tá de boa, tá de boa. Vai lá. Meu Deus, mano. Você gosta de falar? Sim. Sim. É. Nós vamos colocar essa onALLY. O que? O que? Ela me engança, ela me engança em frente de todo mundo, ela me engança, eu deveria abrir ela? Oh, meu telefone! Obrigado! O que é isso? Puta ela em! Você tem um avião? Eu preciso de uma selfie, por favor! Eu vou fazer isso, tipo, terrível? Poderam me cair? Não, 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 não. Escolhem-me, escram-me, 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 escram-me. Eu vou deixar o meu vídeo, eu vou deixar o meu vídeo como isso, tudo bem? Você pode fazer isso? Mas você vai poder me levar? Eu estou muito desculpa! Oh meu Deus! Oh, sim! Eu estou muito desculpa! Isso foi tão engraçado! Você está fazendo foto? Vamos tomar foto! Não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os pessoal, obrigado! Vamos caminhar! O que está acontecendo? Vocês estão incríveis! Você acabou de fazer meu vídeo, bro. Olha aí! 2x7! Woo! 2x7! 2x7! Can you show them my back? Can you show them my back? My back's on top. 2x7! 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 Ei! Ei! Eu vou postar, porque eu estava procurando! Eu vou postar, definitivamente! Ei! Você conseguiu? Não, 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 não! Espera! Ah! Tô! Isso foi bom! Isso foi bom! Muito obrigado! De onde você é? Salvador! Bahia! Aí, ó! Toma aí, ó! Barril dobrado, madeira de leite! Beleza! É isso! É isso! É isso! O que você? Deixa eu fazer! Eu vou fazer para mim também! Não me importo! É isso! 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 Obrigado, galera! Você é incrível! Eu tenho um... 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 Não sei se eu não está lá, mas... Um... 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 Um.... Tchau, tchau